Como que o Pix Copia e Cola funciona? Ele é um código, mas ele não é um código igual o e-mail, não é um código do tipo número de celular, nem CPF, nem de chave aleatório. Ele é um código que quando você copia e cola, por isso o nome Pix Copia e Cola, quando você copia e cola ele no seu aplicativo de banco, ele traz todas as informações da conta. Deixa eu fazer uma simulação rapidamente com você aqui. Se eu quiser fazer um Pix convencional, eu abro aqui, transferir, digito o valor, avanço e depois digito o que? O Pix, o código, a chave Pix. Nesse exemplo aqui eu vou colocar de novo aquele e-mail que eu falei, digitei aqui, deixa eu só selecionar qualquer um aqui só para adiantar. E aí eu faço o que? Eu seleciono o valor, seleciono a chave Pix e em alguns casos preciso selecionar até a data, olha, se eu quero fazer essa transferência hoje ou amanhã ou depois de amanhã. Então, quando é uma transferência Pix convencional, você precisa preencher todos os dados. Porém, você concorda comigo que uma conta de energia, como esse exemplo que eu tenho aqui, ela já tem um valor específico, ela já tem uma data de pagamento, ela já tem todas as informações dentro dela? Então, o que acontece? O Pix Copicola traz todas essas informações para que você não precise preencher valor, nem data de pagamento, nem como você vai pagar. Então, ele traz tudo de maneira detalhada, é muito mais prático. E aí, como que a gente faz? Eu tenho aqui, olha só, eu tenho no meu e-mail uma conta de energia também, vou pesquisar aqui por EDP, já encontrei. E aqui, eles me mandaram o código Pix, esse número gigante aqui. Isso não é uma chave Pix aleatória, isso aqui é uma conta, é um Pix Copia e Cola. Ele até fala, selecione o texto abaixo, copie e colhe em seu aplicativo de banco ou carteira digital na área Pix. O que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse código gigante aqui. E como que eu vou copiar? Eu vou dar um zoom, só para ele ficar melhor na tela para vocês, tá? Eu vou tocar o meu dedo aqui no início e vou segurar. Toquei, segurei. Ele selecionou alguns números, mas eu preciso de todos os números. Eu vou tocar nessa bolinha aqui e vou arrastar ela até no final aqui, para ela selecionar tudo. E olha, selecionei tudo. Se por acaso eu tivesse selecionado o que está escrito embaixo, teria problema? Com certeza. Porque isso aqui não faz parte da chave Pix. A chave Pix, ela começa aqui e termina aqui. Então eu tenho que pegar essa bolinha e arrastar ela para cima, para eu selecionar apenas a chave. E aí depois de eu fazer isso, eu toco aqui em copiar. Toquei em copiar. O que eu faço agora? Agora, eu vou lá no meu aplicativo de banco, olha. Lembra do Nubank, que é o que eu estou usando? Eu vou abrir o meu aplicativo. Vou escolher a área Pix. E aqui, a gente já fez uma transferência, que é o modo convencional, com uma chave Pix comum. Já fizemos a leitura do QR Code, que é onde você usa a câmera do seu celular para ler um QR Code. E agora a gente vai usar a terceira forma, que é o Pix Copia e Cola. Quando eu toco no Pix Copia e Cola, ele pede para eu colar o código. E o meu aplicativo, ele pergunta, tem alguma coisa copiada lá do Gmail. Por que do Gmail? Porque eu fui lá no meu e-mail pegar o código, lembra? Eu recebi por e-mail o código Pix. Você quer colar isso? Sim, permitir colar. E aí, eu venho aqui e toco para colar. E pronto. Está vendo esse código gigante? Foi todo colado, eu não precisei anotar nada. Se no seu aplicativo de banco, não trouxer essa opção de colar, igual o meu trouxe, o que você vai fazer? Vai estar aqui assim, olha, colhe aqui o código. Está vendo a barrinha piscando? Você vai tocar na barrinha, vai contar até 2 e vai tirar o dedo. 1, 2, tirou o dedo. Não foi. Vai de novo. 1, 2, tirou o dedo. Não foi. 1, 2, tirou o dedo. Eu provavelmente estava tocando muito no cantinho e ele não estava reconhecendo. O que precisa aparecer? O botão colar. Se não aparecer da primeira vez, significa que você não vai conseguir? Não, eu mesmo tive que tocar 3 vezes até conseguir. É normal, pessoal, a gente não conseguir fazer as coisas de primeiro. E aí eu toco em colar, ele colou o código. E aí no código ele traz um monte de coisa, ele traz a instalação, dezembro, ele traz um monte de informação. Eu toco aqui em avançar. E aqui, olha só. Ele trouxe o valor cheio. EDP Espírito Santo, distribuição de energia. Trouxe o número da instalação. Trouxe o CNPJ. Trouxe a conta PIX que vai receber. E aí eu toco para escolher como pagar. Escolho a opção de conta, que igual está ali. Já está aqui saldo em conta. Toco nesse botão para avançar. Aqui já veio selecionado para pagar agora. Eu toco aqui para pagar. E aí eu só digito a minha senha e pago. Então, é muito mais prático dessa maneira. Eu não preciso ficar digitando várias coisas. Eu simplesmente copio e colo ali. Quando você vai pagar um boleto convencional, tipo esse daqui, olha. Não tem esse código de barras convencional? Quando você vai pagar, que você lê isso daqui com o seu celular ou em algum banco, já não traz todas as informações do boleto. No PIX, copia e cola é assim também. Quando você tem aquele PIX, copia e cola e você vai pagar por ele. Ele carrega todas as informações do pagamento que você está falando. Que você está fazendo. Tanto que a maioria dos PIX, copia e cola que você vai ver, são de empresas. Eu, vocês aqui, no dia a dia, quando alguém vai transferir para vocês, vocês não vão falar, está aqui a minha chave PIX, copia e cola. Por quê? Não precisa. Agora, as empresas não. Como elas precisam de mais informações, deixar tudo mais mastigadinho para vocês, aí vem várias informações. Está jóia? E aí existe o PIX, copia e cola para isso. E talvez você se pergunte, Ah, Vinícius, mas o meu aplicativo não é o Nubank, é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é algum outro. Vai ser diferente? Uma coisinha ou outra. Quer ver só? Eu vou abrir o meu aplicativo do Nubank. Do Nubank não, do Banco do Brasil. Cheguei aqui. Quero pagar um PIX. Vou aonde? Aqui, olha. PIX. Toca em PIX. É uma transferência normal? Opa, é. É aqui então, olha. Pagar ou transferir. Eu quero ler um QR Code de um boleto impresso, igual esse exemplo que eu mostrei aqui? Quero. Então você vai usar a opção ler QR Code. Não, é um PIX, copia e cola. O que você vai fazer? Está vendo o PIX, copia e cola aqui? Você vai colar aqui, olha. Colar QR Code. Alguns bancos chamam de colar QR Code, tá? Mas não se preocupa não que dá no mesmo. PIX, copia e cola ou colar QR Code. Eu acho até que confunde o Banco do Brasil. Mas você faria o pagamento aqui do PIX, copia e cola. Então apesar de não ser igual, tem muita, mas muita semelhança mesmo.